Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletrônica-para-todos.com Eu anotei porque tem alguns que esquecem, então para lembrar, está aqui Pessoal, a gente tem aqui o diagrama esquemático do nosso circuito testador de CI 555 Rodrigo, que CI é esse, cara? Acho que essa câmera aí da diretora é boa para pegar aqui de perto Está aí, o circuito integrado mais famoso do mundo Não é isso? Pessoal, um aparelho para poder testar esses caras aqui Porque como eles são muito utilizados até hoje, pleno 2020 É bom ter um circuito que possa saber se esses caras aqui estão oscilando ou não Entende? Então isso aqui é um circuitinho básico Com algumas modificações O circuito original veio lá do nosso professor, querido professor Newton Sebraga Modifiquei algumas coisas nesse aqui Valores, por exemplo, de resistor, de capacitor Adicionei aqui um capacitor de poliéster Para melhorar a autonomia do circuito E por que melhorar a autonomia? Porque vocês podem perceber que esse circuito Eu vou deixar aqui, a diretora vai lá e aproxima Porque senão eu vou ficar mexendo na folha Porque esse circuito aqui, atualmente, ele pode funcionar tranquilamente com 9 volts Mas com as alterações do Rodrigo Santos, que sou eu A gente pode chegar a funcionar esse circuito aqui, vocês acreditam? Até 4 volts É recomendável? Não, não é Não é Mas com as modificações que a gente realizou aqui A gente consegue funcionar isso aqui, tranquilamente com 6 volts Sabe o que é isso aqui, pessoal? Sabe o que é que é isso aqui, pessoal? 4 pilhas 4 pilhas Ou então, uma bateria De 9 volts E vai durar bastante tempo Então, com as modificações que a gente realizou Conseguimos isso Tipo, resistor de 220 ohms Mas... Ah, Rodrigo, não é pouco para quando está com 9 volts? É E com 6? E com 4? Então, um resistor, vamos dizer assim, ó Ideal Para cá Um LED vermelho e um LED verde comum E esse aqui, ó É o 555 Que vai estar Em teste Ok? Esse é o circuito integrado que vai estar em teste E qual é a função desse circuito? A função desse circuito é Piscar Alternadamente Os LEDs Essa é a função desse circuito Ou seja, pisca o vermelho, pisca o verde Pisca o vermelho, perfeito Na mesma frequência, não Um vai mais rápido que o outro Mas se eles piscarem Tá? Vamos lá Sintoma 1 LED Minha caneta está indo para o saco, ó LED pisca LEDs, né? Piscam Sim Circuito Ok Dois LEDs Acesos Já é essa minha caneta aqui, pessoal Eu vou ter que pegar uma outra Porque essa aqui morreu LEDs acesos Sim Circuito, ó Off Quebrado Quebrado LED 1 Ou 2 Aceso Sim Circuito Off também Ou seja, esse circuito aqui só funciona se os LEDs piscarem alternadamente Não tem outra alternativa para esse circuito aqui, tá pessoal? Então o 555 aqui em teste Eles tem que piscar os LEDs alternadamente Independente da frequência que a gente vai conseguir Foi por isso que a gente adicionou Esse potenciômetro aqui Perdão, a caneta ruim de novo Esse potenciômetro aqui Para poder dar uma melhorada Mas a função é Pisca um LED, pisca outro Aí a gente vai ter certeza que o 555 está bom Caso fique aceso um LED, não está bom Caso fique aceso um outro LED, não está bom Caso não pisquem, não está bom Caso não pisquem alternadamente, tá? Corrigindo Então, esse aqui é o diagrama esquemático Muito simples, tá? Pessoal, componentes super comuns E se quiser ausentar o potenciômetro aqui Pode, ok? É possível A única coisa que vocês não vão ter É como modificar a frequência de oscilação do circuito integrado em teste O 555 Para saber se ele modifica a velocidade de pisca dos LEDs Ah, Rodrigo, tu recomenda tirar o potenciômetro? Não, eu não recomendo Sabe por quê? Porque com o potenciômetro aqui E dando para regular A gente consegue saber se o circuito integrado em teste Além de piscar alternadamente os LEDs Ele muda a frequência de piscada de cada um Então, isso leva a crer que O circuito integrado, além de estar funcionando Legal Ele também modifica a frequência Ou seja, é uma garantia a mais Ok? Então, isso aqui é o circuito integrado É o diagrama esquemático O circuito elétrico E agora a gente vai mostrar aqui Numa fonte de alimentação Simulando lá os 9 volts Como vocês estão vendo 9 volts Não tem corrente alguma sendo consumida Porque, ó, tá desligado Tá desligado Então, vamos lá Vamos ver Então vocês podem ver Eu só vou fazer aqui uma coisa, pessoal Eu vou apagar a luz daqui da bancada Pra que vocês possam ver Esses LEDs aqui Isso, como a diretora diz De forma mais fácil de identificar Tá aí, apaguei uma luz Rodrigo, mas ainda tem luz aí? Sim Mas, logo, logo Se complicar o apago Olha o que vocês vão ver Vou ligar aqui, ó Na fonte Quanto tá marcando lá, diretora? Pra ver que não mudamos nada Tem 9 volts aí, não é, diretora? Vou ligar, ó Vejam lá Já vai existir um consumo De quanto? 25 a 27 miliampé E aqui tá o nosso circuito Vejam vocês Vou virar aqui pra vocês Tá aí, ó Diretora pede pra botar ali na sombra Olha aí Pessoal Então tá piscando alternadamente Ou seja Um não confunde com o outro Não fica um aceso E o outro piscando também Tá aí, ó Vejam Ou seja Isso significa que esse circuito integrado em teste aqui Ele tá bom Ok? Poxa, Rodrigo Mas tu tem algum aí queimado? Cara, eu não tenho Entendeu? Mas eu sei que Se ele não estiver em bom estado Isso aqui não vai acontecer Tá? Ah, Rodrigo Isso aqui é o quê? Pra vocês verem É o potenciômetro Só botei um knobzinho aqui, ó Mas, ó Vamos lá Vou dar uma modificada aqui, ó Pra gente ver, ó Na piscada Olha lá Isso Mais rápido Olha aí, ó Tá mais rápido A diretora falou tudo, ó Mas continua alternado Correto? Tá aí, ó Ó No meio Ah, Rodrigo A luz tá atrapalhando Olha aí, ó Olha aí, pessoal Tá alternado Vou dar uma girada aqui no potencial A diminuir a velocidade, ó Olha lá E a gente viu no primeiro vídeo da série Que o LED verde ficaria aceso Mais tempo mesmo Olha aí, ó Vou aumentar a velocidade novamente Girando o potenciômetro, ó Olha aí Show, né, pessoal? Vou acender a luz aqui novamente E vocês veem Circuito funcional Tá na protoboard Agora a gente vai botar isso aqui, ó Numa plaquinha Perfurada Universal E quem sabe no futuro Numa placa Feita Através do método Térmico Fotográfico Ou até na CNC Diretor Então Vamos fechar esse vídeo E provamos que O circuito Vou acender a luz ali Mais uma vez, ó Esse circuito aqui Mostra aí, diretor Esse circuito aí Tá completamente funcional Ok? E agora A gente pode só Tentar passar pra cá A plaquinha perfurada Beleza, pessoal? É isso aí Fiquem com Deus E até o próximo Audio Jungle Audio Jungle